Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Carolina Coimbra, eu sou professora da pós-graduação do Notimed Eu dou aula na pós de nutrição química e uroestetícia para a infância e para pediatria E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito novo dentro da prática clínica No universo gestacional, que seria o controle de algumas questões de saúde Por meio da modulação da microbiota intestinal da gestante Então se você tem interesse nesse tema, fica aqui com a gente que vai ser bem legal essa aula Gente, inicialmente o que a gente precisa saber? A mulher, quando ela é endravida, ela sofre várias alterações hormonais, certo? Essas alterações hormonais costumam modificar a microbiota intestinal Costumam mudar o perfil das bactérias que estão lá presentes Costumam mudar a quantidade de algumas bactérias E até mesmo qual bactéria vai ter mais preferência de colonizar aquele intestino Isso é fisiológico, isso é esperado, isso é saudável Porque essa alteração da microbiota da gestante vai favorecer a absorção E a utilização de mais nutrientes por essa microbiota intestinal E essa microbiota vai conseguir extrair mais nutrientes e mais energia Favorecendo o crescimento e desenvolvimento do bebê Então olha que interessante, é fisiológico e é esperado Entendido isso, essa alteração na microbiota intestinal Ela não é dita como desbiose E aí você pode estar se perguntando Tá, Carol, mas o que é desbiose? E eu tô aqui pra falar pra você Desbiose é quando tem alguma alteração na microbiota intestinal De um indivíduo saudável, adulto Pode acontecer também em crianças e adolescentes E que essa alteração leva a um perfil de bactérias potencialmente patógenos Aquelas que poderiam causar alguma alteração na saúde do seu paciente E isso é desbiose Não é o que acontece com a nossa gestante, tá bom? A nossa gestante tem sim uma alteração na composição da microbiota intestinal Mas é esperado e é fisiológico Entendido isso, nós precisamos agora entender uma segunda parte Essa gestante, com esse perfil bacteriano mais saudável Utilizando a absorção e a utilização desses nutrientes Macro, micro e energia Essa mulher, ela pode sim sofrer desbiose ao longo da gestação Como? Com alimentação inadequada Com maus hábitos de saúde Ou então por questões genéticas Ou simplesmente por acontecimento mesmo clínico Com o surgimento de alguma patologia em específico Só que tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber Inclusive pega o papel e a caneta aí pra anotar O que que acontece? Nós não sabemos quem vem primeiro Se é a alteração da microbiota intestinal que vai levar o seu paciente a ter uma doença Ou se é a presença da doença que vai levar o seu paciente a ter uma alteração da microbiota intestinal Quem vem primeiro? Nós não sabemos Isso ainda está sendo estudado Tem bastante artigo recente Bastante artigo novo sobre isso Mas ainda é uma área nova Que está inicialmente sendo explorada Principalmente do ponto de vista da nutrição Então daqui a alguns anos talvez a gente saiba entender esse ciclo Já que a gente não sabe quem vem primeiro O que que a gente pode fazer? Galera, nós temos que parar esse ciclo Nós temos que frear esse ciclo Parar, interromper Fazer com que essa alteração não gere processo de doença E fazer com que essa doença não altere as bactérias da microbiota intestinal Então como que a gente faz isso, Carol? Já sei Vou prescrever probiótico Calma Tenha calma Se você tem um terreno com solo Cheio de matinho Cheio de prováveis bichinhos Cheio de bactérias ali que não estão adequadas Você vai plantar a sementinha do trigo A sementinha do tomate Para crescer ali um alimento que você não sabe se está apto para consumo Não vai, né? Então o que você vai fazer? Você vai primeiro melhorar o solo Concorda comigo? Vai tratar esse solo para depois você plantar Concorda comigo? Pois é É a mesma coisa se a gente levar o pensamento para o intestino da sua paciente Então você não vai dar a probiótico terapia Sem antes tratar o solo Sem antes resolver os problemas que ocorrem no intestino Então vejam bem Existem algumas etapas que precisam ser aplicadas Antes de você pensar em suplementar probióticos para essa gestoide Certo? E aí eu vou dar algumas estratégias para vocês Que vocês já podem aplicar na prática Já nessa semana Acabou de assistir o vídeo? Já pega lá sua gestoide e já começa a aplicar essas estratégias Vamos lá? Estratégia número 1 A estratégia número 1 vai ser aquela que você está pensando Que você sabe no fundo do seu ser Que ela é a melhor Que é a melhoria da qualidade alimentar dessa gestante Gente, não adianta Essa gestante faz um excesso de consumo de carboidrato Um excesso de consumo de industrializados Carboidrato simples no caso Um excesso de consumo de industrializados A gente sabe que isso é algo que precisa ser melhorado Então primeiro nós vamos rever os hábitos alimentares Rever toda a conduta nutricional Para ajustar ao mais saudável possível E vem a dica número 2 Anota aí Dica número 2 A sua gestante vai precisar consumir mais frutas, verduras e legumes Para poder aumentar a quantidade de prebióticos O que são prebióticos? É a comida da bactéria Então se você quer alimentar a bactéria boazinha que está lá Você tem que oferecer mais comida para ela Para que ela consiga crescer naquele ambiente que ela está vivendo Então a segunda dica seria aumentar maior fontes de prebióticos nesta dieta Vamos à terceira dica A terceira dica será a seguinte Adianta você aumentar fontes de fibras e não aumentar fonte hídrica? Não adianta Então essa tua paciente também precisa ajustar a ingestão hídrica E por fim e só então A quarta dica Vai ser suplementação de probióticos de uma forma assertiva Identificar a presença da disbiose Entender quais possíveis bactérias estão alteradas E aí sim suplementá-los Beleza galera? Quero que vocês tenham gostado desse conteúdo Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo Subscreva-se no canal Você vai receber vários vídeos de professores daqui da pós E você vai ter aí um conhecimento atualizado para vocês E compartilha com um coleguinha que precisou saber disso Tá bom? Obrigada galerinha por terem assistido até agora Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau